Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e sem mais delongas a gente vai estar reagindo aqui, eu e você, você e eu, ao novo jogo de terror da Supermassive Games e da Bandai, a empresinha aí dos Until Dawn, Little Hope, The Dark Pictures, Man of Medan, esses jogos de terror que são focados em história, você mal faz muita coisa, anda um pouquinho, aperta pra correr, tem vários finais, nesse aqui ele se chama The Quarry, eu acho que pronuncia assim, é da 2K, né, Supermassive Games, Bandai, já falei, jogo de terror onde nove monitores adolescentes vão acampar, tem muitas criaturas, isso é a sinopse, não é spoiler, e vai dar muito ruim, vai dar ruim pra caralho, e a gente vai reagir o trailer, tá em inglês, mas eu vou estar legendando por cima aqui pra vocês. Acampamento de Verão 1953, Rocket Squirrels pra sempre. Quero ver vocês a salvar, tem o Ted Raimi, o irmão do Sam Raimi, né, nesse jogo, droga, tudo, é, algo sobre checar tudo, deixa eu pensar. Tá, ele tá falando pra todo mundo ficar dentro do alojamento, trancar as portas, né, e ele vai voltar amanhã, então o jogo deve passar em uma noite, em vários finais, em uma situação mais perigosa, como quando as pessoas procuram outras pessoas? O acampamento acabou, a temporada de casta está começando. Eu vi uma luz estranha no tronco, no lago, isso foi meio louco. Os gráficos estão bem no padrão, a bruxa de Colry, né, da pedreira. Uhum. Você deve olhar? Dia 25 de junho, se eu não me engano, chega, 10 de junho. Zumbis, alienígenas, Dráculas. Uh, Ryan? Ei, Ryan, ei, porra! Isso não é brincadeira, ó, o irmão do Sam Raimi ali. Você não me engano, Max, eu me engano. 3! Crianças com medo. Histórias de fantasma. O que é isso? Vocês não fazem kumbaya, o que é isso? Ninguém fala mais sobre. Tá aí os atores. Ted Raimi, que fez Evil Dead, vai fazer o Doutor Estranho, né, os Homem-Aranhas, o irmão dele lá, 10 de junho de 2022. Tchau! 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 Obrigado.